Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em Houston, na Conferência Global da KPMG de INAH, aprendendo sobre as novas tendências, com diversas interações com a rede global da KPMG. Tivemos diversos assuntos que foram tratados, como, por exemplo, a mudança da economia para o baixo carbono, o impacto que isso deve ocorrer nas empresas de energia, uma vez que os investidores começam a cobrar das companhias para que elas tenham um plano de longo prazo sustentável. Também discutimos, junto com o pessoal da Budma 15, temas relacionados ao futuro da extração de óleo e gás e quando vai ocorrer o pico da demanda e a partir de quando começam a cair, o potencial reflexo dos veículos autônomos, o potencial reflexo da nova lei da comunidade europeia para a redução do uso único de plástico, tudo isso muito importante que vai impactar os nossos clientes no Brasil. Boa tarde.